O inicial, com Xiscala, Afonso, Taiebi e Rubinho, atenção mais um, é mais um golo do Benfica e é o primeiro de placar, atenção ao Benfica, pode marcar mais um, joga Taiebi, simulação sobre o adversário, Tiago Brito e é mais um, é o décimo golo do Benfica e é para...